Música Música O meu nome é Chicote, na capoeira, conhecido como Contramé Chicote, sou do Grupo Cordão de Ouro. Estou aqui em Berlim, no evento do Estrutores All, que foi muito bom, uma energia muito boa. Está de parabéns vocês todos aqui e estou muito grato de ter sido convidado e poder ter participado desse evento. Música 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 Música